Olá galera, beleza? Eu sou o Depoze e bora pra mais um react aqui do canal. Dessa vez a Warner Play, que produz os jogos do Batman, etc e tal, lançou um vídeo aqui de Multiversos, trailer cinematográfico oficial, você está comigo. Então eu te convido a vir assistir junto comigo esse vídeo aqui. Então bora lá começar o vídeo, bora! Bom, antes de eu dar o play aqui no vídeo, já vai deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se for novo por aqui e ativar o sino de notificações. E claro, segue a vinte nas nossas redes sociais também. Então bora lá dar o play no vídeo! Multiversos, jogo de graça. De graça? E esse Batman aí? Ele é maravilha de fundo. Dublado ainda, gente. O Bidu, cadê você? Oxi, perna longa! Tá, essa eu não sei quem é, não. Meu Deus, mano. Meu Deus, dublador oficial. Ah! Não acredito, mano! Super salsicha! Putz, esse cara era só uma lenda. Um mito de internet. Putz! Nossa, do Steve! Ai, esqueci o nome dela. Putz, mano! A Garnet, né? Nossa, a Arlequina! Pode chamar de babão, porque você tem carinha de ser todo babão! Ah, e você vai pagar por bater no babão! Jake, né? Ah, tá. Agora o Jake virou tipo Kirby quando suga o carrinho. Não, é que ele já não fizesse isso antes, né? Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas isso parece um trabalho para o Super Mundo. Não, é que ele já não fizesse isso antes, né? Tamo junto! É o... Esqueci o nome do filme desse robô aí. Beta aberto, julho de 2022? É isso? Ou é junho? Não dá tempo de ler. Nossa, um monte, mano. Nossa, o fim! Alfa fechada, começa dia 19 de maio. Que interessante! Escreva-se em multiversos.com PS5, PS4, Xbox, Series X, Series S, Xbox One e PC. Porra, interessante, hein, galera? O link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado para você se inscrever lá e participar do Alfa fechado. Eu não sei se eles vão fazer esse sorteio, se vai liberar para todo mundo que se inscrever. Mas bora jogar isso aí, vamos ver como é que funciona. E aí, o que você achou do vídeo cinematográfico aí, dubladinho para os dubladores oficiais ali? Principalmente do Torngei, ficou muito bom a dublagem, né? É foda, né? Mas beleza, o que vocês acharam? Lembrando que já tem gameplays aqui na internet, uns 4 meses atrás aí, feitos pela Gamespot. Os caras testaram. E o jogo é basicamente um Smash Bros. da Warner, com todos os personagens da Warner ali, tretando no mesmo estilo mesmo. 4 personagens na tela ao mesmo tempo ali, vindo correndo, batendo no cenário meio que limitado. Caiu do cenário, morre e já era. Mas é isso aí, deixa nos comentários para a gente o que você achou desse trailer cinematográfico aí, dubladinho. E se você vai se inscrever no Alpha ou não vai. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você não deixou seu like e não se inscreveu no canal ainda, já vai deixando seu like, se inscrever no canal. E lembrando de ativar o sino de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir vídeo novo aqui no canal. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um agradecimento especial aos nossos membros que estão aparecendo aqui embaixo. É isso aí, valeu, falou e até mais. Fui! Fui! Fui!